Um, dois, três, quatro. A linha Essential Oils da Gama possui quatro secadores diferentes e que tem ali, entre eles, características também que me chamaram muito a atenção. Como, por exemplo, o Serbivolt. Pois é, secador Bivolt é uma das coisas mais difíceis de se encontrar por aí e pra quem viaja assim como eu, é literalmente uma mão na roda, gente, porque ajuda demais. Então, atendendo ao pedido de vocês, hoje eu comparo os quatro secadores da linha Essential Oils da Gama. Vem comigo! Olá! Pessoas brilhosas, malemolentes e ansiosas por esse vídeo de comparação. Como me pediram esse conteúdo? Atendendo aos pedidos de vocês, hoje eu comparo os quatro secadores da linha Essential Oils da Gama. Vocês já sabem, porque vocês acompanharam aqui no canal, esse recém-lançamento da marca que tem ali na grade frontal do secador, óleos essenciais que são liberados conforme a gente vai usando o produto. E detalhe, eles podem ajudar a deixar o cabelo mais selado, mais brilhoso. Mas, Carol, que negócio é esse? Que loucura é essa? No vídeo de hoje eu te explico tudo. Então, já deixa o like com o da brilhosidade. Se você tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética, sou terapeuta capilar e estou na internet desde 2010, fazendo vários conteúdos pra que você entenda um pouco mais sobre esse universo cabelístico. E com a playlist mais famosa aqui do canal, de acessórios, onde eu resenho secador, babyliss, chapinha, escova secadora de uso profissional e de uso caseiro também. Então, deixa o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, interaja, porque toda vez que você engaja no meu canal, o YouTube entende que você ama o meu conteúdo e te entrega a notificação assim que tiver lançamento por aqui. Então, eu fui convidada pela Gama pra fazer esse conteúdo da linha Essential Oils pra vocês. Então, todos os secadores e chapinhas têm vídeo aqui no canal, porém surgiram muitas dúvidas. Carol, qual é o secador indicado pro meu cabelo? E quais são as diferenças entre eles? Então, eu resolvi fazer um vídeo comparando todos pra que você entenda, tim-tim por tim-tim, tudo sobre esses acessórios maravilhosos. Começando pela tecnologia presente em todos os acessórios da linha, que é a tecnologia Essential Oils. As pranchas da marca e os secadores da linha, assim também como a escova secadora, vêm com uma pintura na placa ou na grade frontal do secador, ou na grade também da escova secadora, com um óleo essencial diferente. Então, tem o óleo essencial de lixia, o óleo essencial de babosa, o óleo essencial de argã e também o óleo essencial de marula, que são liberados durante o uso do produto e que vão trazer brilho, sedosidade e também ajudam a trazer um resultado de um cabelo muito mais selado. Isso, pra quem tem cabelo poroso assim como eu, é uma maravilha. Não precisa ficar desesperado porque esse óleo não acaba, você não precisa comprar mais óleo essencial pra repor caso ele acabe, porque de acordo com a marca, esse óleo essencial, ele foi misturado ali na pintura da grade frontal do secador e enquanto essa pintura estiver ali, esse óleo, ele é liberado. A não ser que você raspe essa pintura, aí realmente não tem mais o óleo essencial ali. Mas enquanto tiver ali essa pintura, o óleo essencial está sendo liberado. Lembrando que mesmo que haja essa liberação de óleo essencial, você precisa fazer tratamento nos seus fios e utilizar um bom protetor térmico. É uma fonte de calor, há degradação na fibra, em qualquer tipo de cabelo, então a gente precisa proteger bastante o nosso cabelo. Então bora lá a comparação. Vamos falar dos primeiros dois secadores que são muito próximos um do outro, mudando apenas ali o óleo que é liberado. Secador de lixia e o secador de babosa são, assim, obviamente, os meus favoritos. Na verdade, tudo é meus favoritos, né? Eles são lindinhos. Tem uma pintura chiquérrima, um verniz bem brilhoso. São acessórios que possuem em torno de 640 gramas. E ambos vêm na caixa. O bico direcionador e ainda o bico difusor pra você finalizar o seu cabelo ondulado, cacheado e crespo. Então o bico difusor, ele vem somente nas versões de babosa e na versão de lixia, tá certo? Ambos possuem 2100 watts de potência, que é excelente pro uso home care. Ambos possuem também o motor AC profissional, que evita trepidação. Então isso é muito bom. Eu já deixei de comprar, por exemplo, secadores de uso caseiro, porque eles trepidam muito e eu tenho tendinite, então eu acabo com a minha mão dormente e não consigo finalizar o meu cabelo. Então esses aqui, eles não trepidam por conta desse motor AC profissional, que é um motor também que tem uma vida útil bem maior do que os outros motores home care, tá certo? Os dois secadores não são bivolt. Então você tem que comprar a voltagem indicada pra sua região. Então os meus secadores, eles são 220 volts, que é a voltagem compatível aqui com São José dos Campos. Então verifique a voltagem da sua cidade antes de você adquirir, porque se você comprar um secador 110 e colocar na tomada aqui de São José dos Campos, que é 220, vai acabar estragando o secador, ele vai queimar no primeiro uso. E se for o contrário, vai ficar com uma potência baixa. Então você não vai conseguir escovar seu cabelo, não vai achar que o secador ele é forte o suficiente, tá? Porque eles são bem fortes mesmo. Então eles possuem o jato frio, que ajuda a trazer esse selamento pro cabelo, duas velocidades e mais duas temperaturas. Então até na caixa da marca tá falando duas velocidades e três temperaturas, porque eles estão contando junto com o jato frio. Lembrando pra vocês que secadores que tem jato frio, é um jato temperatura ambiente. Então se você mora numa região mais quente, esse jato vai sair mais morno e é assim mesmo, tá? Porque ele não tem nenhum dispositivo que vá congelar igual geladeira não, tá, gente? Então o pessoal compra e vem reclamar. Ô Carol, mas o jato não tá saindo frio, tá saindo morno. É assim mesmo, porque é temperatura ambiente. Se a sua região for mais fria, óbvio, esse jato vai sair um pouquinho mais frio. Então vou ligar aqui o de lixia pra vocês avaliarem. Tem aqui, né, o botão de jato frio que você tem que segurar. A primeira velocidade com a primeira temperatura. Olha como ela é forte, né, gente? Já é uma temperatura bem quente até, com um jato um pouco mais fraco. E a segunda velocidade com a segunda temperatura é a temperatura mais quente com o jato mais forte também. Geralmente quando eu vou escovar meu cabelo, eu gosto dessa temperatura mais quente. Primeira. Segunda temperatura. Nossa, esquentou minha mão aqui. É bem quente, tá certo? Isso funciona também para o de babosa, que tem a mesma função, as mesmas velocidades com a mesma temperatura. O cabo do de lixia e do de babosa possui aproximadamente 2 metros, tá? Acho que é 1,80 mais ou menos, com a tomada tradicional de 10 amperes, ok? Bora agora para o secador Gold Ion. Ele tem algumas características diferentes do de lixia e do de babosa. A primeira coisa é que ele só vem um bico direcionador. Não vem disponível o difusor para cabelos ondulados, cacheados e crespos, tá certo? Essa versão aqui é a versão que na grade frontal, ela tem uma pintura com óleo de argã. Então é um óleo diferente aí do de lixia, do de babosa. Eu sou apaixonada pelo óleo de argã, inclusive a prancha da linha de argã é a minha favorita, tá? Porque o meu cabelo fica assim, realmente muito selado, muito brilhoso. Ele também tem essa pintura invernizada. Aqui a gente tem uma combinação diferente de jatos. Ele tem três botões, o que é diferente das outras versões que vocês viram. Fora isso, o cabo já é um cabo um pouco mais grosso. Ele também não é um secador bivolt. Você tem que comprar a voltagem de acordo com a sua região, 110 ou 220. Então eu vou ligar aqui para vocês avaliarem. A gente tem aqui os três botões. O primeiro com jato frio, que você tem que apertar e ficar segurando. Vamos lá, a primeira velocidade... Com o botão de temperatura desligado, ele sai um jato frio também. Vamos lá, para a segunda velocidade... Bem forte, né, gente? Eu acho que ele é até um pouquinho mais forte que as outras versões. Agora vamos para a primeira temperatura. Primeira temperatura bem quente, tá? E a segunda temperatura agora... Super quente. O que tem de diferença nessa versão em relação à velocidade e temperatura é que eu consigo combinar temperatura diferente com a velocidade. Eu posso combinar, por exemplo, a temperatura mais alta com uma velocidade mais baixa. Isso a gente não consegue fazer nas versões anteriores de babosa e de lixia. Então esse aqui, eu acho que ele é um secador para quem tem um pouco mais de habilidade, para quem é a rainha da escova e precisa de um secador aí com mais opções, tá certo? Ele é muito legal. Agora, se você é ondulada, cacheada e crespa e faz questão do bico difusor, as versões indicadas para você são a versão de lixia e babosa, hein? Inclusive o óleo de lixia, ele é antioxidante, traz bastante brilho, né? Babosa traz hidratação para o cabelo. Então todos eles trazem bastante selamento. Aliás, os três possuem também a tecnologia antifreeze, que deixa o cabelo bem alinhado, bem sedoso, né? E que mantém a umidade natural dos fios. Agora vamos para o último secador, que esse sim é bivolt, a versão de marula, que é lindíssima. A versão de marula é aquela versão para quem viaja bastante e precisa de um acessório bivolt, assim como eu. Esse secador, ele pode ser utilizado em qualquer região do Brasil. Isso é super legal para mim que viajo. Chego em São Paulo, não tem como eu usar o meu secador, que é 220. Eu tenho um secador 110, não posso usar aqui em São José, que é 220 volts, se não queima, né? Ou então eu vou precisar de um transformador. Então, esse secador aqui da linha de marula, ele veio para acabar aí com essa bagunça para quem viaja bastante e precisa de um acessório versátil. Tem também o cabo com 1,8 metros, porém a tomada é uma tomada de 20 amperes, que é diferente das outras versões que tem tomada de 10 amperes. E ele tem um acabamento meio assim metalizado, né? Um fosco com metalizado, que fica muito bonito. Temos aqui o jato frio, né? Que é esse botão que você tem que segurar. E também duas velocidades e duas temperaturas. Então, eu vou ligar aqui para vocês a primeira velocidade e a primeira temperatura. E vocês conseguem ver que a gente está até conversando, né? Então, para quem tem um pouco de irritabilidade com um secador muito alto, esse aqui é interessante porque o ruído dele é um pouco mais baixo. Pelo menos nessa primeira velocidade, tá? Porque todos os acessórios fazem 83 decibéis, que é o máximo, exceto esse aqui de marula, que o máximo dele é 85 decibéis. Então, tem 2 decibéis aí, né, de diferença entre as outras versões. Mas na primeira velocidade, eu acho ele um pouco mais baixo do que os outros. E assim fica um barulho um pouco mais confortável, digamos assim. Agora a gente vai para a segunda velocidade e segunda temperatura, que já é um jato muito quente, bem alto. Ouviram, gente? E o secador de marula tem um cabo que é até grossinho. É bem parecido com o secador de lixia e o secador de babosa, sendo o secador Gold Hill que tem o cabo mais grosso de todos. Em relação à finalização do cabelo, gente, todos eles desempenham excelente essa função de você modelar, secar o seu cabelo. Se você é a rainha da escova, você vai conseguir finalizar o seu cabelo muito rápido. Mas para mim, eu tenho algumas versões queridinhas, não é mesmo? Eu percebo que com o meu cabelo, a versão de lixia e a versão de marula são assim os que ficam melhor para o meu cabelo, tá? Eu sinto um selamento a mais do que as outras versões. Porém, todos eles são muito bons, tem tecnologia gama, são acessórios de uso home care. E uma coisa que me perguntaram bastante é como tira o bico difusor, tá? Então você tem que fazer bastante força, ó, para você puxar. E aqui está a grade frontal com a pintura, né, que tem aí a liberação do óleo essencial de marula. E para a gente colocar de volta, é só pressionar para dentro. Pronto, deu um clique aí, já está prontinho para ser usado. E aí, desses quatro secadores, agora você conseguiu descobrir qual é o melhor para o seu cabelo? Se você tiver interesse em algum produto da gama que eu mostrei aqui para vocês, eu vou deixar no box de informação o link com o nosso cupom de desconto. E se você quiser que eu traga mais resenhas de acessórios gama, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!